Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br Onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na segunda parte. Estamos concluindo a segunda parte que trata, que analisa os procedimentos especiais. Nós estamos vendo os procedimentos especiais previstos no CPC, os procedimentos agora de jurisção voluntária. Vamos tratar do procedimento que aparece na tela destacado para os senhores, o procedimento de coisas vagas, a arrecadação das coisas vagas. Tem como de costume aí um quadro inicial, um quadro esquemático com o resumo. Eu vou deixar de efetuar a leitura para que não fique extenso demais o vídeo. Os interessados podem dar pause e tomar as considerações devidas. Então, eu avanço e daqui em diante eu faço a leitura. Bom, quem encontra coisa móvel, alheia, perdida, tem o dever de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. É o que prevê a regra do caput do artigo 1233 do Código Civil. Não o conhecendo, a coisa deverá ser entregue à autoridade judicial ou policial, que a arrecadará, pois não é lícito o assenhoramento de coisa pertencente a outrem. Vejam a esse respeito o parágrafo único do artigo 1233 do Código Civil e também o artigo 746 do Código de Processo Civil de 2015. Caberá instaurar-se, então, um procedimento de jurisdição voluntária para definição do destino a ser dado. Se a coisa for entregue à autoridade policial, será ela encaminhada juntamente com o auto de arrecadação ao juiz competente. Artigo 746 do Código de 2015. Há menção ali em cima ao artigo 1170, parágrafo único, do Código de 73. Eu, mais uma vez, ressalto aos senhores que esse livro foi editado, publicado, quando o período de transição entre o Código de 1973 e o de 2015. Por isso que há hora previsão de 73, hora de 2015, nós vamos ajustando aqui. Se a coisa for entregue diretamente à autoridade judicial, essa instaurará de ofício o procedimento. Aqui nós temos, portanto, uma outra exceção ao princípio da inércia inicial do juiz, artigo 2º do CPC. Com necessidade de publicação de editais apresentada à coisa, a autoridade mandará lavrar o respectivo alto com a descrição minuciosa da coisa, bem como seu estado e as declarações de quem a encontrou. Inventor ou, nos termos do atual Código Civil, o descobridor, Para tanto, será publicado o edital por duas vezes, com intervalo de dez dias no órgão oficial, noticiando o fato e chamando o dono ou o legítimo possuidor a reclamar a coisa. O parágrafo 2º do artigo 746 determina a publicação do edital na rede mundial de computadores, internet, também no sítio eletrônico do tribunal a que o juízo estiver vinculado, a página do tribunal, e na plataforma de editagem do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Quando pequeno o valor da coisa, o edital será apenas afixado na sede do juízo, no local para isso destinado a esse respeito, vejam o parágrafo 2º do artigo 746 do Código de 2015. Nada se menciona acerca do prazo para que a coisa seja reclamada. Todavia, como seria inócuo a publicação de edital sem prazo, deve estar expresso no edital o prazo previsto no artigo 1237 do Código Civil para que a coisa seja reclamada, que é de 60 dias. Durante o prazo do edital, a coisa achada permanecerá em depósito, com o depositário judicial, onde houver, ou com o depositário particular a ser nomeado pelo juiz. Também nenhuma alusão faz a norma especial sobre a possibilidade de publicação do edital na imprensa local. Fica a questão a critério do juiz, que deverá moldar o caso às peculiaridades locais. Deverá, contudo, orientar-se pelo disposto no artigo 1236, parte final do Código Civil, determinando a expedição de edital somente se o valor da coisa comportá-los, bem como ao já mencionado parágrafo 2º do artigo 746 do Código de 2015. A Lei nº 11.280, de 2006, acrescentou o parágrafo único ao artigo 154, para a qual se tornou possível a realização de todos os atos e termos do processo por meio eletrônico, na forma da mencionada lei. Esse artigo 154 é do Código de 73. Com isso, abre-se a possibilidade de utilização do edital eletrônico, inclusive já previsto expressamente para o processo de execução, artigo 887, parágrafo 2º do Código de 2015, como meio auxiliar para a publicidade do ato. A hipótese, entretanto, carece de aprimoramento quanto aos meios materiais de sua efetivação antes de ser utilizada. O CPC de 2015 trata da prática eletrônica dos atos processuais, entre os artigos 193 e 199. Então, vai do 193 a 199 a regulamentação no Código de 2015. Não sendo reclamada a coisa, será avaliada e alienada em asta pública, deduzidas as despesas e a recompensa de quem a encontrou. O saldo remanescente tocará à Fazenda Pública Municipal, nos termos do artigo 1237 do Código Civil, que poderá abandoná-la em favor do descobridor, se ela for de valor exíguo. Então, essas eram as considerações a respeito da arrecadação dos bens dos ausentes. Nós vamos ficando por aqui. O próximo procedimento que nós analisaremos é o da curatela dos interditos. Então, é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.